Sejam todos bem-vindos, é o Júnior Global, sem gastar um real. Série S, hoje eu já subi todas as alianças do Clash Royale, sem gastar um real. Inclusive, hoje, no segundo dia da temporada, chegou a Corrida do Ouro e eu vou falar pra vocês porque isso é muito importante. Basicamente, o nosso deck tá assim. Tem muita carta pra upar, inclusive, eu tava farmando domínios também e o nosso tronco já foi pro domínio máximo ali de finalizar tropas e vai me dar 150 gemas. Vou reclamar? Não vou. E o Goblin Gigante ali, que no caso foi do desafio dos Goblins, eu ganhei mais mil de ouro, tá bom também, né? Pra que mais? Só que isso não é o suficiente, porque cada cartinha aqui pra upar são 75 mil. Menos aqui o canhão, né? Que se eu não me engano, o canhão é só 35. Mas, de qualquer forma, a gente não tem ouro pra isso, porque, tipo assim, 75 mil do Gigante Real, 75 mil da Mosqueteira e 75 mil do Relâmpago. E o que eu vou focar em upar? Bom, primeiro eu vou upar claramente a minha Mosqueteira e depois o meu Gigante Real, porque o atirador e a condição de vitória são os mais importantes. O canhão ali eu me viro na defesa e o Relâmpago já tá level 12 e não há carta que sobreviva, a não ser Rainha Arqueira level 14. Que eu acho que é bem difícil achar alguém com a Rainha Arqueira nesse nível aqui de troféu, né? Mas, enfim, eu não vou fazer nada por enquanto, na verdade eu vou até mostrar umas partidinhas que eu já tinha gravado dessa conta aqui, que foram maravilhosas. Inclusive, eu vou deixar o praupar todas as cartas de uma vez, porque eu tenho uma teoriazinha aqui, que cada vez que você upa uma carta pra level 13, aparece algum carinha com level 14. Eu sei que é paranoia minha, mas eu também não quero ficar sofrendo nas arenas. Então, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu gostar. E se puder comentar qualquer coisinha aí pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. É, pois é. Com esse meme aqui, eu entreguei a idade completamente. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nossa, velho, mas mentiu muito. Como que bateu, velho? Aquela bichinha ali tava sem vida nenhuma, não ia chegar a bater, não. Mentiu, roubou, ladrão. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cano na rua, comer um pastel. Ah, meu nobre, é como eu falei. Atacar é muito fácil. As tropas vão sozinhas pro ataque. Mas defender é difícil. Você que tem que posicionar ela certinho. E você sempre faz o mesmo combo. Então, pô, assim não dá, né? Essa vai ser a minha melhor figanice. Tropa do Gordão. Gordão trebala. Let's go. Pô, esse tipo de gente aqui não vai pro céu, velho. Eu precisão levar a terceira coroa. Pô, faltou quinhentinho de vida só. O que custava você deixar eu levar a terceira coroa? São dois títulos de gigante real só, meu nobre. Não ia fazer diferença pra você? Pô, sem sacanadizinha. Você vai jogar, sei lá, dez minutinhos assim, jogando umas duas partidinhas só pra se divertir. Aí vem um cara desse, um maluquinho doido aí, cheio de domínio, joga 32 horas por dia. Pô, meu nobre, não é assim que funciona. Ah, tinha que jogar tudo na ponte, né? O aprendiz de pedal. Mas, tudo bem, né? Tem que ter ordem de cenas pra calterar isso aí. Se eu não tiver, você vai tomar muito dano. Então, ah, ele tem mini P.E.K.K.A. também. Ô, bicho chato. É, vou ter que confessar. As coisas não estão muito legais pra mim, não. Inclusive, o deck desse cara também é o puro suco do spam, né, meu nobre? Pelo amor de Deus. Deixa eu jogar também, né? O adversário também tem que jogar a cartinha. Não tem graça você ficar assim, cauterando tudo. Aí a gente não quer jogar. É difícil acontecer isso, mas esse cara tá conseguindo me tirar do sério de um jeito que meu nobre dá até uma coceira assim no pescoço. Tô me sentindo, tá ligado, Shigaraki? Nossa, entreguei que eu sou otaku, Danice. Mas, enfim, velho, esse cara tá me dando uma raiva. Fica atacando os dois lados, fica spamando o cara. Quer saber de uma coisa? Eu não vou suportar isso, não, meu velho. Não tô legal. Você foi indigno de ser chamado de Achei Fácil. Não foi nem fácil. Isso aqui foi ridículo. Foi, nossa, extremamente fácil. Pô, pelo amor de Deus. Que cara chato, cara. Pô, pelo amor de Deus. Eu só queria jogar em paz, assim, upar minha conta, sabe? Tranquilinho, sem nenhum problema. Aí vem um infeliz que fica, sei lá, spamando carta assim a torto direito. Acho que só tem a ponte ali. Além de spamar carta, ainda spam é uma carta rápida. Que precisa de um bait ainda. Que tá com espelho, tronco... Espelho, tronco. Espelho, barril de goblins e quebra-muro ainda. Pelo amor de Deus. Quem não entendeu, esse relâmpago não foi eu que soltei, não. Foi só a presença do esqueleto ali perto do mago. Essa é a verdade, confia. Rapaz, esse aí tá sem paciência. Já jogou pecão pra jogo sem cuspe assim do nada? Não, 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 não. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. Não, falando sério, de coração. Alguma vez na vida desse cara, isso aí deu certo? Pô, mas aí também ele defendeu mal pra caramba, né? E já que o nome dele é Vegeta, eu acho que eu posso colocar essa música aqui. Cara, eu sentiria a dó desse amiguinho aqui. Mas pelo amor de Deus, o cara vem me espelhar a peca. Espelhar a peca, tudo bem. Tudo certo. Eu já tô acostumado. É normal, ó lá. Tá certo, tá bom. Mas o cara pegar, me jogar um balão na ponte. Jogar um espírito de cura atrás. Depois espelhar o espírito de cura. Meu nobre, tem certos limites assim desse jogo que você não pode ultrapassar. Primeiramente, usar espírito de cura se já tem alguma coisinha de errado com você. Aí tu vai lá e pega seu espírito de cura. Espelha ele em cima de um balão. Meu rei, não dá, cara. Não dá. Tem coisa assim que, ó, não encaixa dentro do game, meu nobre. Não pode fazer isso, velho. Bom, agora vamos resolver algumas coisinhas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser eupar o meu canhão. Eu meio que mudei de ideia porque, como vocês viram, tem muito tanque e muitas cartas fortes. Então, o canhão e a mosqueteira vão ser essenciais a partir de aqui nessa rota. Porque, pô, a gente precisa de cartas fortes pra defender cartas fortes. E isso é o básico ali da defesa. E também, com isso, a gente já sobe aqui pro level 29. E subindo pro level 29, a gente ganha esse balzinho. Que eu tô ansioso pra abrir. Não, porque eu vou deixar aqui pra vocês verem. Nem adianta eu nem pensar em pedir alguma carta. Porque esse baú é horrível. Depois que veio os 50 levels, ele ficou totalmente diluído, uma porcaria. Mas, de qualquer forma, mesmo fazendo isso, mesmo quando level 29, eu não consigo subir pra mina do mineiro. Mesmo que eu já tenha, assim, com medo dentro do troféu e daqui a pouco eu saio a dela sem nem ter entrada dela. Mas tudo bem. As próximas cartas que a gente vai ocupar vai ser o Gigante El e o Relâmpago. E, mesmo assim, a gente não vai ter XP o suficiente pra ocupar pro level 30. E, cara, de verdade, isso tá sendo extremamente frustrante. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aí pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.